Nosso decore hoje vem para uma galeria, mas é para uma galeria de pedras. E a gente começa por aqui, gente, pela fachada. Olha essas pedras. Bom, eu sou uma amante de pedras porque eu sou uma amante da natureza, adoro esse conceito da natureza para dentro de casa, e as pedras trazem isso. Cássia, bom dia! Oi, Lelinha, bom dia! Cássia, que pedra é essa? Essa é o travertino turco, Lelinha. Aqui ele está em três tamanhos. Você pode ver que tem o tamanho de 7, o de 15 e o de 22. Gente, que legal, é verdade. Aqui tem uma peça grande e essas outras são menores. Isso. Bom, nós vamos falar tudo de pedra, eu quero saber desse travertino. Vamos entrar, tem um monte de travertino para te mostrar. Gente, olha isso. Aqui o que é, Cássia? Esse é um outro tipo de travertino também, é o travertino noce. Ele está em formato régua. Você vê que ele tem com friso, que ele tem esse vinco, e tem ele com junta seca, que ele vai ficar retinho. E o importante falar também, que dá para ver que é um mármore, porque todo travertino é um tipo de mármore. Esse daqui, ele tem a superfície mais lisa. Ele fica muito bonito para usar em sauna, para fazer no deck. Valoriza muito, dá um ar bem sofisticado para o projeto. Bom, Cássia, eu gosto disso em qualquer lugar. Botaria num quarto, numa sala. É lindíssimo. É possível de colocar. Tudo vai depender do projeto, da harmonização do projeto, da forma com que ele vai ser colocado. Graçado, Cássia. Eu fiquei surpresa, porque para mim o travertino era isso aqui. Eu fiquei surpresa de você dizer que a fachada, por exemplo, aquelas pedras são travertino também. Temos vários tipos de travertino, inclusive esse do piso. Esse do piso é o 60 por 60, natural. Tem um por um. O que muda nesses travertinos são a finalização dele. Tem dele natural, escovado, arenado e o polido. Aquele que fica um brilho, uma película em cima dele. Muito bonito também. Todos eles você pode usar no piso e dá para usar de revestimento de parede também. Eu não imaginava que era possível ter tantos modelos. Quer dizer, então, que esse piso, que está lindíssimo, é um travertino também. Aqui no lavabo, é outro tipo de travertino. Esse é o travertino do Cairo, de 7 centímetros de altura. Harmoniza muito bem no interno, no externo, área gourmet, balcão. Gente, olha que coisa linda. Engraçado, quando a gente passa a mão, essa parte está mais lisa. Aqui é uma parte com uma textura. Realmente traz um visual muito bacana. Nossa, Cassie, que lindo ele instalado. Um acabamento impecável. Agora eu vou te mostrar o cinza. Olha essa parede. Isso é travertino? Lindíssimo, né? Dá um acabamento sofisticado, nobre, valoriza muito o projeto. Quer dizer que tem cores, então, travertino? Várias tonalidades, Leninha. Esse é o cinza, ou grafite. Tem dele neutro, que é aquele da nossa entrada. E tem esse bege. E tem mais outros que eu vou te mostrar lá em cima. Então vamos lá, vamos ver. Vamos conhecer. Vamos conhecer. Cássia, olha essa pedra. Esse é o travertino que está na fachada. Esse é o travertino que está no lavabo. Só que o tamanho dessa peça é maior. Esse é de 14 centímetros. O do lavabo estava de 7, menorzinho. Gente, olha isso. Olha que peça linda. E o interessante, ela vem assim, Cássia? Com a superfície lisa atrás, para dar uma melhor aderência também. E a gente pode misturar nos dois tamanhos, que valoriza muito o projeto também. Igual está aqui. Aqui. Você vê que aí ela está com o de 7 e com o de 14. Como na fachada que misturou vários tamanhos diferentes. Na fachada, ela já está com três tamanhos, que é essa outra pedra que temos aqui. Ah, quer dizer... Nossa, olha que pesada. Quer dizer que esta também foi mesclada. Essa pedra lá na nossa fachada, ela está com três tamanhos diferentes. Quer dizer que dá para misturar tamanhos diferentes. Exatamente. Exatamente. É opcional. Cássia, essas outras pedras eu estou lendo aqui travertino. Elas são travertino também? Todas elas são travertino. Esse é o travertino nociptamblet. Você viu que a finalização dela é diferente. Ele tem um rosadinho, um acinzentado. Fica muito bem, harmoniza muito bem com a pintura de um interno, de um quarto, de uma área gourmet. E a superfície dela é lisa. Igual essa de baixo também. Esse daqui é o travertino light. A gente passa a mão nele, ó. Esse é mais fácil de limpar. É, aqui a gente vê realmente que ele é lisinho, né? A superfície dele. Muito bonito também. E aqui, esse é o travertino do Cairo Cinza, nos dois tamanhos também. Aqui tem o tamanho de 7 e o tamanho de 14, que valoriza muito a sua parede. Cássia, e aqui onde nós estamos, o piso também é travertino? Também é travertino. Chama travertino fresh pattern. É uma paginação francesa. A mulherada ama essa paginação. Você pode colocar no interno, no externo. Fica maravilhoso. Bom, então hoje nós aprendemos aqui na Pietra Galeria de Pedras, que travertino não é só aquela peça, aquele tom de bege, que muita gente imagina, inclusive eu imaginava. A gente viu que tem tamanhos diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Exatamente, e lembrando que tem pra parede e pro piso. Então agora eu quero convidar vocês pra vir tomar um café com a gente, conhecer essa variedade enorme que a gente tem. É aqui na rotatória da Praça Boa Aventura Ferreira da Rosa, 304. Vem! Música 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 Música